Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDT Gil, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pro Gui, se vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo hoje estamos aqui no Watch Pokémon pra gente comentar sobre o repetitivo evento natalino que está rolando no Watch Pokémon. Bom, já senta aí, já pega sua pipoca, tá ligado? Já vamos trocar uma ideia, porque aqui vai ser um videozinho mais ou menos dissertando um pouco sobre o que está sendo o Watch Pokémon na minha visão, tá bom? O que eu estou projetando, tá? Daqui pra frente uma hora bonita, né? E o que eu acho que o jogo está se tornando o rumo que ele está levando. Eu decidi fazer isso por conta de uma conversa que eu tive lá na live do Costa, né? Tamo junto, Costinho. E a gente acabou conversando sobre uns assuntos e um que eu achei interessante abordar pra gente poder conversar aqui no canal. mas antes de tudo eu gostaria de pedir seu like e sua inscrição ajuda demais aqui no canal. Tamo voltando a postar os vídeos diários, tá bom? A partir das 11 horas da manhã e infelizmente fecharam o Test 7, então eu não consegui gravar mais nenhum conteúdo de lá. É isso. Não vai dar. Não vai dar pra postar conteúdo do Test 7 porque fecharam. Acontece. É, rapaziada. Vamos conversando sobre um assunto em que eu julgo ser o mais recorrente, né? Aí dentro da comunidade do ATP. Obrigado. Principalmente do ATP. Que são os eventos repetitivos. Certo? Nós temos todo ano um evento de mundo fragmentado. Pra caso você não saiba o que é um evento de mundo fragmentado eu vou te mostrar agora. Aqui na cidade de Safra na direita temos esse portalzinho aqui. Tá vendo? Vocês podem ver que é uns pixels um pouquinho bugados e tal. Assim que você entra aqui você vai se deparar que algumas sprites estão diferentes. Como por exemplo da galera montada na bicicleta, né? Vocês estão vendo aqui com aquela bike cabeçona que existia no nosso Pokémon um tempo atrás. Deixa eu ver se eu acho um Pokémon vivo. Aqui ó. Vocês podem ver que os Pokémon estão com as sprites do outro Pokémon de antigamente. Então são sprites antigas. É um mundo como pode dizer um mundo fragmentado pra mostrar que o ATP tá evoluindo, tá ligado? pra dar uma sensação de nostalgia. Isso é uma parte muito boa. Tá ligado? Eu sei que isso é uma coisa muito boa dar o efeito de nostalgia nos players. Tanto que eu adoro essa sensação de nostalgia. Tá ligado? A parte que eu mais gosto desse evento é a parte da nostalgia. Porque me faz lembrar que eu já era feliz jogando esse jogo e hoje em dia eu busco retomar essa felicidade. Tá ligado? Eu admito, rapaziada. O Otipokémon não tá me trazendo tanta felicidade como me trazia em 2014 em 2012 em 2011 principalmente em 2013 que foi quando eu comecei a nerdear Otipokémon eu não sinto essa mesma felicidade. Eu não sinto esse mesmo esse mesmo prazer. Pode ser porque eu acabei crescendo, tá ligado? Acabei ficando mais velho acabei ficando adulto e algumas coisas rúdicas na minha cabeça acabou evoluindo, tá ligado? Acabei tendo alguns outros focos na vida mas o Otipokémon sempre esteve presente em todas as fases da minha vida. Tá ligado? Então essa nostalgia que tenho vendo esse local é muito boa. Tá ligado? é muito boa. Cara, tem Claydol? Caralho. Eu sei que você assim como eu provavelmente assiste meus vídeos e talvez nem jogue mais. Às vezes você talvez nem jogue mais meu Otipokémon e assiste vídeos de criadores de conteúdo pra você matar aquela saudade que você tinha desse jogo. Eu sei que você faz isso. Eu sei. Porque eu já vi muitos comentários que eu nem assisto mais mas eu assisto o seu canal. Eu não sei como que a gente faz isso. E esse justamente é o motivo de ter esse mundo fragmentado. Tá ligado? É assim é a função de dar ao player uma nostalgia boa de algo que já foi feito e alguma coisa que já foi passada. Mas eu acho que já enjoou. Acho que eu não conheço qual é. Ok, tem uma galera lá do do Charly, do Charly lá que acha tudo legal que acha tudo máximo. Beleza. tudo bem. Tá ligado? Eu entendo você gostar do mundo fragmentado. Não tem nenhum problema você gostar do mundo fragmentado. Por favor, não me entenda mal. Só que quatro anos tendo o mesmo evento pra mim foi investido. Tá ligado? Eu enjoei. Eu mesmo não estou jogando de Pokémon por conta das atualizações. Eu estava jogando realmente mais essa geração do que o teste o server original. Tá ligado? Porque o que me prende no jogo, rapaziada, é ter coisa nova. É ter coisa nova. Vocês podem ver que quando lançou o teste server o quanto de conteúdo eu gravei aqui pra vocês em pouquíssimo tempo. Tá ligado? Vendo as coisas que estavam saindo, as novidades de itens de Pokémons. Eu fiquei deslumbrado. Tá ligado? Então eu não estou mais com esse deslumbre com o que está rolando atualmente. Tá ligado? Então é meio complicado eu criar conteúdo de um bagulho que eu não estou gostando. Por isso que eu não trouxe nenhum vídeo sobre o evento de aniversário. Tá ligado? Não trouxe nenhum evento sobre esse próprio mundo fragmentado. Eu só trouxe nos dois primeiros anos. No terceiro ano eu já achei repetitivo. Tá ligado? Mesmo assim eu acho que eu fiz só uma live jogando no evento aqui mesmo no YouTube. E esse ano aqui eu não vou fazer nenhum tipo de vídeo mostrando o evento, mostrando como que funciona os addons. Talvez eu vou mostrar só os addons porque assim como eu eu sei que você gosta de colecionar addons. Tá ligado? Eu vou mostrar só a costa dos addons e quando eu conseguir os addons. Porque está naquele mesmo esquema do evento de Halloween que para mim foi o melhor evento de Pokémon de todos. Esse evento de Halloween que nós tivemos em 2022 foi o melhor evento de Pokémon na minha visão. Tá bom? e eles viram que deu certo esse sistema de eventos de ter que fazer um boss a cada 4 horas que eles simplesmente deram um Ctrl-C Ctrl-V no sistema e jogaram aqui no servidor de Natal. Eu sinto eu sinto de verdade que a galera fala assim vocês são pilantra vocês sabem que a gente gostou disso mas vocês jogaram na nossa cara esse mundo fragmentado tá ligado? Essa porra desse mundo fragmentado com um bagulho que a gente gostou tá ligado? Eu sinto que eles acabaram queimando essa ficha de ter esse evento de distorcido de orbs de ter boss de já cada 4 horas eu sinto que eles acabaram se queimando numa ideia muito boa que foi desse evento de Halloween que eles tentaram replicar aqui no evento natalino que eles acabaram se sujando em tese com a própria comunidade tá ligado? Porque tem muita gente assim como eu que não suporta mais o mundo fragmentado e meio que obrigou a galera a jogar o mundo fragmentado tipo ah mano beleza joga esse mundo fragmentado tá? Eu sei que você quer os itens pra não ser um item muito fácil a gente vai colocar o sistema de Halloween que era um sistema muito difícil no começo era muito difícil pra você conseguir os itens mas depois a galera tava gostando do evento fodas vai aí eles colocaram esse sistema que nós estamos vendo aqui esse evento cara eu acho muito legal tá ligado? Eu achei muito legal de pegar os distorsion de fragmentos sempre essas ideias de fragmentos eles estão fazendo isso novamente tá ligado? Eles acertaram tá ligado? Nessa forma de colocar os fragmentos de colocar o boss de colocar os tokens pra poder acessar o portal isso eu achei muito da hora mas ficar repetindo isso em todos os eventos eu não sei se vai ser legal a longo prazo uma, duas três vezes já beleza é um evento legal é um sistema que parece realmente um MMORPG eu acho que agora é a proposta das Pokémon é ser um MMORPG tá ligado? e não ser apenas um RPG que nem é o caso da PXG que eu sinto que a PXG hoje em dia está se tornando um RPG e o ATP está virando um MMO cara, você não sabe a diferença coloca no YouTube aí tem um canal muito da hora que se chama Detonando Conteúdos muito legal eles ensinam eles explicam isso é uma coisa bem didática pra vocês entenderem o que é um MMORPG e o que é um RPG de verdade tá bom? aí vocês podem entender o que eu quis dizer eu sinto que o ATP está seguindo uma linha tá ligado? depois de muitos anos eles estão seguindo uma linha de raciocínio uma linha de desenvolvimento principalmente na parte de investimento em sistemas tá ligado? eu estou sentindo que eles estão evoluindo tanto que eu estou motivado tá ligado? eu estou gostando do jogo eu estou crendo no futuro do jogo coisa que eu estava totalmente deslumbrado estava totalmente triste com o que o ATP estava se tornando e com as alterações e com as mudanças que rolaram na staff eu acabei olha lá estou achando que vai dar certo estou achando que esses doidinhos aqui vão fazer alguma coisa de legal aqui vão fazer alguma coisa interessante vou ajudar vou fazer parte e eu sinto que esse ano de 2021 e 2023 nós vamos entrar agora faltam aí dois dias para acabar o ano eu sinto que em 2023 a partir de 2023 nós vamos ter uma staff mais centrada uma staff que vai raciocinar mais as coisas e vai fazer as coisas com o maior cuidado com o maior carinho do que a gente estava tendo há uns dois três anos atrás porque se você assim como eu joga há tanto tempo tá ligado? joga há bastante tempo e sabe tudo que o Otipokémon já fez de repetido já fez de novo já fez de inovação esses últimos três quatro eventos que nós tivemos todos praticamente foram inovações eles não repetiram muitas coisas mas eles começaram a repetir agora então eu espero que eles não caiam na mesmice novamente porque isso é muito ruim você cair na mesmice tanto para a sua vida pessoal como para o seu trabalho como para o seu servidor você estar na mesmice é muito ruim muito ruim muito ruim muito ruim você vai ficar acomodado aí para você perceber que você tem que mudar é uma pica ah salve para o Muzinho é nóis parece que o Muzinho sabe quando eu estou gravando né cara toda vez que eu estou gravando ele manda um salve outra coisa eu estava falando mesmo ah tá sobre o evento do mundo fragmentado eu acredito que de verdade mesmo eu posso ser um baba-ovo agora posso estar criticando o que eu jurei destruir mas eu vou tentar passar um pano agora eu vou tentar faço desculpas a todo mundo aí que ai Guiz como assim se eu passar pano pode ter ai meu Deus eu estou achando que eu vou passar um pano porque eu sinto que esse teste cego dessa geração eles fizeram muito rápido para tentar trazer alguma coisa de interessante para os players essa é a sensação que eu tive aí não teve tempo de fazer o evento natalino tanto que atrasou o evento natalino chegou só dia 23 e esse evento de aniversário que também está sendo repetitivo para um caralho eu não gosto desse evento de aniversário mas eu sei que tem gente que gosta por isso que eu não falo nada nunca fiz um vídeo do aniversário de Pokémon desse evento aqui novo isso aqui eu não gosto de jeito algum não gosto eu não gosto de jeito algum disso aqui desse sistema então eu nunca falei nada porque eu sei que tem gente que gosta eu sou chato sim eu sou chato para eventos eu tenho que gostar bastante eu tenho que me identificar com o que eu estou jogando para poder fazer eu não vou fazer simplesmente porque tem coisa nova para fazer eu tenho que me identificar eu tenho que gostar do conteúdo eu tenho que gostar das recompensas para eu poder me interessar em jogar tá bom por isso que eu nunca porque eu sei que vocês me descobram faz um vídeo sobre o evento como farm os pontos galera de verdade mesmo eu não me interesso para esses dois eventos aqui que está rolando agora eu não me interesso de jeito nenhum tanto que é uma parte do ano que eu menos jogo tipo o Pokémon é o final do ano porque eu sei que vai vir esses eventos repetidos e eu mesmo give o servidor até sair loucura né eu não faço nada eu reclamo quando eu não tenho coisa para fazer e quando tem eu não jogo porque eu não gosto eu sou meio fresco rapaziada eu sou meio fresco mas é isso cara essa é a minha opinião eu não gosto desses dois eventos eu não gosto que sejam umas coisas repetidas eu acredito que eles teriam potencial para poder fazer alguma coisinha de diferente todos os anos mas eles não estão fazendo tá ligado e eu acredito que esse ano em esse ano em específico é por conta do teste server e se for por causa do teste server eu passo um plano porque eu mesmo me diverti muito no teste server mesmo sendo um servidor de testes tá ligado eu sei que teve uma galera que entrou lá só para ficar abusando de poderes de booststone para testar os pokémons raros nem testaram os pokémons da sexta geração direito só ficaram boostando os pokémons para ver o poder máximo deles tudo bem é um teste server você faz o que você quiser só que eu gostei muito eu me diverti bastante no teste server foi um momento do ano aí que sinceramente eu gostaria de viver novamente tá ligado essa é a emoção e esse hype que eu criei em cima do teste server tá ligado eu acabei não conseguindo aproveitar tanto os últimos dias porque eu acabei ficando sem computador então é eu gostaria de um pouquinho mais de teste server eu estou dependente emocional do teste server ai saudades mas sim só para deixar claro que eu acho que está ficando monótomo tá os eventos dos pokémons e eu gostaria muito que eles se pensasse tá ligado dessa forma que os sistemas são feitos que os eventos estão sendo feitos ou estão sendo escolhidos para serem geridos ou alguma equipe que está gerindo esses últimos eventos do ano porque parece que uma parte da equipe que é meio preguiçosa ah mano já tem um bagulho que deu certo vamos só replicar fazer o mais do mesmo e boa até vamos saturar o player de alguma coisa que eles gostaram essa é true a sensação que eu estou tendo tá ligado de alguém que está acomodado tá ligado eu não sei se é de quem manda ou se é da galera nova eu espero de verdade que não seja da galera nova que acertaram no evento de Halloween e falaram pô esse ficou tão bom que nós vamos replicar em todos os eventos eu espero de verdade que isso não aconteça de verdade mano eu ia ficar muito frustrado se eu visse novamente frustrado desculpa novamente esse negócio de de fragmentos qualquer outra porra de addons de boss a cada 4 horas novamente de novo 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 eu não gostaria então é isso beleza tamo junto galera mais uns vídeos em mais de desabafo nesse final de ano o próximo vídeo do ano vai ser um vídeo sobre minhas metas pessoais caso você goste de mim eu não sei se você tá aqui só por causa do meu conteúdo ou sei lá você é uma pessoa que gosta de mim da minha pessoa e não só do meu conteúdo ou você gosta dos dois eu vou fazer um vídeo mostrando minhas metas pra 2023 eu espero que vocês estejam presentes nela beleza é isso gente tamo junto beijão é nóis e usem sua né